Paisão de Irmã Paisão de Irmã Paisão de Irmã Paisambe imondamoye kirimbaena Paisambe imondamoye kirimbaena Paisambe mandukunyai nenea silpala Viva sa mozuna kopare bote Paisambe imondamoye kirimbaena Paisambe imondamoye kirimbaena Paisambe imondamoye kirimbaena Paisambe mandukunyai nenea silpala Viva sa mozuna kopare bote Paisambe imondamoye kirimbaena 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 Pai Zambé, Imanu da Mãe, Tirembaena Pai Zambé, Imanu da Mãe, Tirembaena Pai Zambé, Parandu, Cunha e Nenea, Sinpa Viva, Rebozuma, Copa, Rebojere, Epo Pai Zambé, Imanu da Mãe, Tirembaena 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 Vai! 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 Música 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 Música